Meu nome é João Boni Augusto, eu trabalho lá na Rera Shop Informática um sabadão maravilhoso desse, um solão desse e a gente aqui trabalhando mais uma máquina F6070 da Epson instalada, eu vou te falar uma coisa gente é uma máquina que tem um valor dela agregado muito bom é uma máquina barata, ela está uns 33 mil e imprime assim, perfeito é uma máquina assim que, para quem está começando agora ou para quem já tem, essa desse cliente é a segunda máquina ele comprou essa aqui primeira e agora eu instalei essa então é uma máquina barata, é para você que quer implementar a sua área de sublimação a sua confecção, não tem melhor essa nova máquina aqui, não sei se vocês viram a diferença mas essa aqui, ela usa esse tanque ó, de manutenção tá, essa aqui essa aqui, ela também tem o tanque de manutenção dela ela também tem o tanque de manutenção dela tá aqui tá aqui o tanque de manutenção dela uns dois, só que agora eu vou converter ela para usar esse tanque de manutenção aqui ó então aqui é negócio de você comprar tanque de manutenção aquela coisa toda acabou, ela vai usar esse sistema aqui então encheu, pegou, jogou lá um descarte consciente né, que você tem que ter pôs aqui de novo e vai fazer isso isso daqui acontece por quê? porque agora, essa máquina que antigamente usava o preto normal, agora está vindo com esse preto HDK, um preto pretão mesmo um preto para você fazer uniforme de jogo de futebol um preto para você fazer preto, é preto mesmo então está aqui, essa nova tinta da Epson, tá então isso daí gente, veio melhorar e ficou no mesmo valor parabéns a Epson parabéns pelo suporte da Epson parabéns pelas revendas da Epson e é isso aí, a gente tem que procurar melhorar sabadão 1h40 ainda bem tá, eu e o Fernando aqui e ele já vai meter pau porque só estava esperando essa daqui já está funcionando, essa daqui coloquei agora para funcionar e vamos trabalhar, vamos fazer uniforme aí eu já vi ele recebendo várias ligações sempre botando a culpa de mim que ele não soltou os uniformes é por minha causa não é por minha causa não porque tinha essa um abraço a todos um bom domingo tchau, até logo